Olá, Brasil! Seja bem-vindo à sala mais famosa da TV brasileira. A sala daquele programa que você vê aqui os produtos mais bonitos da TV brasileira, mais bonitos do Brasil. Eu sei que você ama os produtos da Aparecida Lógica, os produtos oficiais do Santuário Nacional. É assim, fiel aqui com a gente, se assistindo todos os dias, mesmo que você não vai comprar no dia, você assiste, você gosta de acompanhar, né? Até porque, você já sabe, o atendimento lá pelo telefone é das 8 da manhã às 8 da noite. Então nem sempre a gente pode ligar naquele momento que a gente está assistindo, mas guarda ali todas as anotações, guarda as informações e pode ligar mais tarde também quando você estiver descansando aí, é verdade? E olha que hoje tem novidade, hein? Por isso que é importante ficar ligadinho aqui na programação e não mudar de canal, porque senão você perde as novidades que a gente tem pra você. Olha só a novidade que eu trago hoje pra você. Essa camiseta linda, tá vendo que tá aqui do meu lado? Mas você tá reconhecendo aqui a estampa? Hein? Claro que sim, né? Ela foi inspirada no nicho de Nossa Senhora. Então quando você for pedir, é camiseta, nicho, Nossa Senhora Aparecida, tá? Não se esqueça, essa camiseta, ela tem como inspiração o local onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida está exposta no Santuário Nacional. E foi pensada pra que você leve nos detalhes do dia a dia a devoção pela Padroeira do Brasil. Realmente, ela foi inspirada naquele que é o local mais importante do Santuário Nacional. Essa imensa igreja, a segunda maior igreja do mundo e a primeira Mariana, primeira igreja maior Mariana do mundo. E dentro dessa imensa igreja tem um espacinho ali onde fica uma pequena imagem, mas que tem pra gente um significado tão grande. É esse espaço tão importante que você vai carregar no peito, olha só. Eu vou abrir aqui pra vocês verem o caimento dessa blusa. Olha essa cor que bonita, o azul marinho, né? Olha que lindona. Aí tem essa tinta aqui em dourado, Nossa Senhora Aparecida em branco. Atrás aqui pra todo mundo saber que é um produto oficial do Santuário Nacional, porque tem a etiquetinha aqui atrás. Então não adianta, gente, você não vai encontrar em outro lugar. Você pode até pedir pra fazer, baixar uma imagem na internet, pedir pra colocar lá, mas não vai ficar com a mesma qualidade, porque você sabe que aqui a gente preza muito pela qualidade, né? E essa é 100% algodão. Ela vai do P aos XG e olha, tá com preço excelente, porque eu gosto muito de t-shirts, camisetas, pesquiso muito o preço de camiseta por aí e por esse preço vai ser difícil você achar, viu? R$ 49,90. Essa linda camiseta que você só encontra aqui e ainda espalha a sua devoção à Nossa Senhora Aparecida por onde você for. Gostou? Então saiba que você pode pagar no cartão de crédito e também à vista no boleto bancário. Na verdade, esse preço, ele é à vista. E você também deve se lembrar de consultar o frete, tá bom? Onde você mora? De repente é um pouco mais longe. Então é importante você consultar o frete, mas de qualquer forma, se você gostou do produto, vale a pena, né? Vale muito a pena a gente ter e conquistar aquilo que a gente quer. E você pode receber na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Como? Ligando, liga lá pro nosso DDD 12 3104 1200. Você vai falar diretamente com uma atendente. Quem te atender é uma pessoa que faz parte de uma equipe que foi desenvolvida para atender você e tirar todas as suas dúvidas. E você pode também entrar lá no site, digita aí a 12.com barra loja. Não dá pra entrar agora? Não dá pra ligar agora? Já cheguei falando que o atendimento vai até às 8 da noite pelo telefone. E o site, claro que você pode entrar 24 horas por dia, sem se preocupar. E aí no conforto do seu lar, né? E olha, além dessa camiseta, ainda tem outras muitas lindas lá na loja, tá bom? E é isso, viu só? Que novidade linda que eu trouxe pra você hoje. Por isso que vale a pena ficar ligadinho. E quando toca a vinheta do programa, nada de sair da sala, hein? Continue aqui comigo que eu volto em breve trazendo outras novidades pra você. Beijo, tchau e até mais!